Minha gente, olha quem já tá aqui, já começou a mudar tudo, velho, as coisas, olha aí. Eu tenho top. Eu tô passando. Eu tô lendo e vindo assim, já botei pra lá, mas eu não quero nem saber, a dona que botei pra fora, que ideia, como é, as minhas contas, nem começou, mas eu tô tirando tudo do lugar, do nosso jeito. Repare, ela quer pegar. Amiga, amiga, o que você quer fazer? Porque, olha, três cadeiras, no momento só tem três maquiadoras, eu quero deixar três aqui pra dar mais espaço. Eu vou tirar essa daqui, vou roubar um banquinho, que as clientes vão esperando o calor, ó. Ela quer pegar, velho. Vou pegar esse puff, que é uma chama execo. Pegar e sair com o botão prontinho, ó. Amor, vem ficar com a nossa cara, não quero nem saber. Pode ter coisa. Pode ter isso, né, amiga? Já estamos aqui organizando, limpando tudo. Ela já tá doida pra botar o negócio ali, né? Tá aqui, ó, é a luminária. E é isso. Vamos acender a luminária pro pessoal aqui. Assina, assina, mostre, Musa. Sim, tu acha que a gente vai perder? Esse close. O primeiro, a primeira clínica, um amigo Downing. Sem luz, entendeu? Não. A gente é luz. Luz e cabelo luz. É, eu amo! Que chique! Que chique! que me mata ah que louco já quero agarrar logo ai que tudo que isso foi para isso que eu apaguei a internet menino eu adoro ver se eu fosse solteiro para ganhar votos Obrigada. 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 Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Melhor. Eu gostaria que alguém fechasse a porta da entrada agora para usar condicionado que está mais conseguindo. Lembrando que estamos num período muito caro. Já fechei todas as janelas e só trancar as portas agora. Gente, nosso muito obrigado. A gente sabe que 50 reais nem todo dia a gente tem nenhum. Imagine 50. Mas nós colocamos uma quantia para poder sofrer algumas coisas pequenas, mas fazer com imenso carinho. Música. Lucas, é para dançar para mamãe. Se conforme. Bem bonito agora. É para dançar. Eu quero ver quem sabe cantar. Música. 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 Se esquecer dos amigos, que são quase da minha família Há também os meus bichinhos, que me trazem tanta alegria Papai do céu, te agradeço por minha família Maior tesouro que eu tenho em toda minha vida Te agradeço Cada pedacinho do meu coração Tem um lugarzinho tão especial Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó E aí você vai, vai pra lá, vai Minhas tias e meus tios, minhas primas e meus primos Se eu não posso esquecer dos amigos, que são quase da minha família Há também os meus bichinhos, que me trazem tanta alegria Papai do céu, te agradeço por minha família Maior tesouro que eu tenho em toda minha vida Papai do céu, te agradeço por minha família Pronto É só lá no céu, te agradeço por minha família Jesus É Natal É Natal Jesus Nasceu lá em Belém É Natal É Natal Jesus Nasceu lá em Belém É só lá no céu, te agradeço por minha família Desnovos Fora tu a Fortune Game Fora tu a Mint Eu tenho Natal Nasceu lá em Belém És Antal É Natal Sóее Te agradeço por minha família Parabéns Fora tu a Mint Eu tenho Natal Jesus Mesqu kau Na Pati Caramba Gal convinced Quero ver nasce, quero ver nasce, quero ver no Oscar, I pray, I pray. Aplausos Aplausos O meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai. O meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai. O meu pai, o meu pai, o meu pai. O meu pai, o meu pai. O meu pai, o meu pai. O meu pai, o meu pai, o meu pai. O meu pai, o meu pai. O meu pai, o meu pai.